Olá, como está acontecendo? Meu nome é Mary. Bem-vindo para esta entrevista sobre a Opilion. Então, hoje eu estou aqui para contar-lhe as preias, os benefícios e tudo que você precisa saber sobre a Opilion. Mas também tenho algumas informações muito importantes e exclusivas que eu acho que é muito importante que você deveria saber antes de comprar a Opilion. Só para que você não tenha nenhum desespero depois. Ok, então, pessoal, venham comigo e vamos falar sobre a história toda da Opilion. Hoje, se você não quer comprar a Opilion, e eu acho que você quer porque você está aqui assistindo esse vídeo, tenha certeza de que tenha a Opilion original, ok? Então, a Opilion tem o nosso site oficial, onde a Opilion puxa a Opilion original. Então, eu, pessoalmente, fui para a Opilion oficial e copiou o link para todos e postei o link abaixo desse vídeo na descrição dessa maneira. Você é apenas um clique de fora da Opilion oficial e você não vai ter nenhum desespero com a Opilion, ok? Então, a Opilion é um suplemento que foi criado para pessoas que estão sofrendo de perder peso por muitos anos, mas por causa de seus ingredientes naturais. Você sabe, seus ingredientes baseais são e os ingredientes naturais, vitaminas e minerais. Também tem seis nutrientes de Opilion muito poderosos, que são extremamente bons e ótimos para o seu corpo. Então, eu estava dizendo que a Opilion foi criada para pessoas que estão e que estão lutando para perder peso agora. A Opilion vai ajudar vocês a perder peso em lugares como seus braços, seus braços, seus braços, seus braços, seus braços. Você sabe, lugares onde às vezes você tem localizados em localizados. E todos sabemos que o que é difícil de eliminar localizados, não importa quanto quão 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 você vai para a gym, quão 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 você vai tentar e permanecer na dieta, localizados são lá. Simplesmente, impossível de eliminar, mas é onde a Opilion começa com os ingredientes muito fortes. Isso vai ajudar a romper localizados, e também aumenta a sua temperatura e ajuda a sua metabolismo muito rápido para romper essas calorias. Então, é muito legal como funciona, mas isso não é o único benefício. A Opilion também vai ajudar com você com um pouco de colesterol. Então, isso vai continuar para, você sabe, balançar seu nível de colesterol. Isso vai eliminar o estresse oxidativo. Se você tiver um estresse de estresse, você vai estar mais calmo, mais peso, e também vai te ajudar com a sua saúde saudável. Então, tem muitos benefícios, e você vai elevar o seu sistema imune, e vai te dar disposição e energia para chegar por um dia. É o melhor para a Opilion na manhã, porque a ciência gosta de dar sua energia e disposição para chegar por um dia. É muito legal, pessoal. É muito legal, pessoal. É muito legal, pessoal. Essa é a hora que você tem muita energia e energia para cair para o dia, e é muito legal. Então, você pode ver que a Opilion tem muitos benefícios, pessoal. E só lembre-se de tomar seu tratamento seriamente. Então, você pode tomar uma cápsula cada dia, tomar em manhã, muitas e muitas de água, muitas e muitas de água, e isso é até que você terminasse o seu tratamento, e você vai estar tão feliz com os seus resultados, que você vai estar feliz de começar esse tratamento. Então, a parte legal sobre a Opilion é que oferece 16 dias de dinheiro, back guarantee, depois de 16 dias de tomar a Opilion. Se você estiver desculpado, não desculpado, pessoal. Você pode ir para o site oficial e pedir uma refund, e você vai simplesmente dará tudo em uma canção de dinheiro que você vai gastar, e você não vai gastar seu dinheiro. Uma maneira, que é muito legal, que é muito legal como confiante esses caras estão sobre esse suplemento, mas isso é praticamente o que eu queria explicar. Para vocês, se você ainda tem alguma dúvida, você pode ir para o site oficial e saber mais sobre a Opilion. lá embaixo, ler os feedbacks de pessoas, para ver se você pode se relacionar com uma história ou duas, e muito mais. Então, o site oficial está aqui assistindo para vocês, ok? Aqui assistindo para vocês, galera. Espero que vocês tenham um bom dia, se cuidem e vejo vocês na próxima vez. Tchau tchau, tchau. Até vocês, galera.